Algumas vezes, alguns pacientes quando fazem exames repetidamente, então você tem uma hernia de disco, por exemplo, você vai lá no médico, a gente acompanha, não é caso de cirurgia, vai se acompanhando, depois de um tempo você tem uma outra crise e se repete o exame. E muitas vezes acontece de os termos serem diferentes. Então, por exemplo, inicialmente uma hernia L4, L5 é chamada de protrusa, no exame seguinte o médico chama de estrusa. Realmente, pode ter piorado, é claro que pode, ou pode ter melhorado o contrário também pode acontecer, uma hernia estrusa regredir. Mas existem hernias que estão muito parecidas e num laudo vem de um jeito e no outro laudo vem do outro. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque a gente tem que lembrar que quem escreve o laudo, quem redige o laudo é um ser humano, é um médico radiologista. E às vezes a opinião de um não é exatamente a opinião do outro, principalmente se forem essas hernias limítrofes, onde as medidas são muito parecidas para protrusão ou para extrusão. O que importa, na verdade, são os sintomas clínicos. Ou seja, essa hernia está promovendo compressão nervosa? Sim ou não? Está dando dor que radia pela perna, pelo glúteo, choque, formigamento? Se isso está acontecendo, ela é uma hernia sintomática. E tanto faz se ela é chamada de protrusa ou extrusa. Essa que é a verdade. Se ela estiver comprimindo o nervo e dando sintomas, a gente vai ter que tratar. Seja com fisioterapia, medicamentos, infiltrações, ou até mesmo cirurgia em alguns casos. Agora, se a hernia não está comprimindo o nervo, o paciente está bem, ou comprimiu o nervo e depois melhorou, os sintomas da perna desapareceram, não tem mais nenhum desses sintomas que eu mencionei aqui atrás, tanto faz se ela é protrusa ou extrusa, porque provavelmente ela não vai precisar de tratamento. Você vai levar a sua vida normalmente, e a hernia vai ficar lá muito bem, obrigado, sem incomodar e sem causar nenhum dano. Obrigado.